Morador de Santa Terezinha, no alto do sertão do Pajeú, Vitor já se submeteu a sete edições do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, mas sentia dificuldades na preparação. Diagnosticado com transtorno de déficit de atenção e imperatividade, TDAH, ele não tinha acesso a curso preparatório presencial. Somente este ano ganhou uma bolsa e passou a estudar em Recife. É de suma importância para conseguir o meu resultado, o que eu almejo. Se não fosse esses programas, eu nunca conseguiria. Se fosse para trabalhar ou arcar com as despesas, eu nunca conseguiria. A vontade dele é uma só, cursar Medicina. E mais uma vez ele vai tentar via ProUni, Programa Universidade para Todos do Governo Federal. As mentorias vêm ajudando muito o estudante. Para mim foi essencial, porque um dos fatores de TDAH é não conseguir manter uma rotina de estudos e ter dificuldade em organização. Então, a mentoria me ajuda a me organizar, a focar em todos os aspectos de aprova. E pessoais também. É uma conversa, um bate-papo. Então, ajuda também a me expressar melhor, a desabafar com o professor. Isso é bem importante. O ProUni é uma das duas principais formas de ingresso no ensino superior. Temos o SISU e temos o ProUni. O SISU são para as universidades públicas e o ProUni é uma parceria do governo junto com as universidades privadas. Então, acaba que esse estudante também pode concorrer a uma vaga nas universidades privadas. Basicamente, os cursos são os mesmos, mas aí tem que ver a disponibilidade das universidades e das faculdades privadas. As inscrições para o ProUni começaram nesta terça-feira e seguem até a próxima sexta. Em todo o Brasil, estão sendo oferecidas quase 244 mil bolsas, entre integrais e parciais, de 50%, em universidades e faculdades particulares. Aqui em Pernambuco, são mais de 9 mil vagas. Para fazer jus a uma vaga, dentre os vários requisitos, é preciso atender a questões relacionadas ao Enem. Ter feito pelo menos uma das duas últimas edições do exame e ter tido 450 pontos de média nas notas das cinco provas. Não pode ter zerado a redação e nem ter participado da avaliação como treineiro. Atendidos todos os requisitos, é só acessar o portal gov.br e fazer a inscrição. O professor faz uma alerta para evitar cair em golpes. São muitas vagas, são mais de 240 mil vagas por todo o Brasil. Então, óbvio que isso acaba chamando a atenção de gente que quer fazer o mal. E acaba criando sites bem parecidos com o site oficial do ProUni para roubar esses dados dos participantes. Então é importante que quando você for fazer a inscrição, acabe vendo se o site é oficial.